Ricardo, me fala um arco barato e bom para eu comprar, para eu tocar o meu violino. Então pega esse vídeo aqui que você vai se surpreender com esse arco que eu vou te indicar aqui. Bom, esse arco aqui você vai encontrar na loja Oliver Streams, na loja física lá em Guarulhos. Então se você é de São Paulo, próximo de Guarulhos, você pode ir lá, experimentar, comprar lá. E também pelo site Oliver Streams, no site tem todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Se não é só você procurar na internet Oliver Streams, mas presta atenção, tem um cupom de desconto meu para você pagar mais barato nesse arco aqui. Ou você pode usar o cupom de desconto para comprar qualquer coisa na loja Oliver Streams, no site ou na loja física também e pagar mais barato. Então aproveita esse cupom de desconto aí. Muita gente sempre me pergunta na internet, Ricardo, um arco de 300, 500 reais, 400 reais, 600 reais? E eu faz muitos anos que falo para o pessoal o seguinte, olha, compra um arco de fibra de carbono que é melhor do que esses arcos de madeira. Só que agora eu tenho que reconhecer e voltar atrás do que eu falei. Porque a loja Oliver Streams tem esse arco aqui, esse modelo aqui de arco, deixa eu ver o código do produto para vocês. É o código 281, é o arco orquestra para violino 4x4, talão cobra, esse daqui, talãozinho cobra, aqui dourado o botão, um detalhe dourado aqui na fatiatura também. E é um arco de 397 reais sem você aplicar o cupom de desconto meu que está aqui para você poder aplicar lá e ganhar um desconto. Eu sempre disse, pessoal, compra um arco de fibra de carbono porque você já deve ter visto por aí aqueles arcos de 300, 400, até 500 reais de madeira que vende por aí em algumas lojas, em alguns lugares, mercado livre, que não tem esse acabamento que tem esse arco orquestra da Oliver Streams. É um acabamento sensacional, é um arco que você, a hora que você olha para ele, se você não está vendo o preço aqui, você fala, esse arco deve ser uns 800 reais, deve ser uns 700 reais. E eu tenho certeza que alguém por aí deve estar comprando e vendendo por aí por esse valor, porque para mim é um arco que valeria tranquilamente 500, 600, 700 reais pagar nesse arquinho de madeira aqui. Um arco bem equilibradinho, bem justo e honesto pelo valor dele. Não é um arco para você que está já intermediário ou avançado, você sabe disso, você sabe, se você é um aluno intermediário ou avançado, já precisa fazer golpes de arco, espicato, sutilê, esse arco não é para você, não é que o arco é ruim, é que você está precisando de um arco já bem melhor. Geralmente você pega esses arcos de madeira de 300, 400 reais, é uma grosseria, a vareta é grossa, é mal acabada, já vem soltando as coisas, não tem um corinho de qualidade aqui. E esse aqui não, 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 vou tentar te mostrar de perto aí, ver se você consegue ver. Esse acabamento do arco é muito bacana, não sei se dá para você ver, olha o talãozinho, que bonitinho, para quem gosta de uma coisa mais diferente no talão, uma coisa dourada, vem com a crina bem colocadinha, você vê que não é aquela crina sem vergonha, vagabunda de 10 reais, não. Muito bacana, ótimo custo-benefício, apenas 397 reais, sem você aplicar o cupom de desconto aqui. Aplicando o cupom de desconto que tem aqui para você lá no site ou na loja física, você paga mais barato ainda que isso. Então, quer comprar um arco de madeira que é melhor do que os de fibra de carbono? Agora tem, é esse aqui, arco orquestra na loja Oliver Strings.